Olha a gente! Calma! Calma no segundo irmão! Da ela, está mais de fora! Eu sei que ele vai aqui pra mim assim, olha. Desistir jamais! Desistir jamais! Eu vou falar assim, olha. Desistir jamais! Desistir jamais! Desistir jamais! Vem com o sentimento, olha. Olha! Desistir jamais! Desistir jamais! Oh! 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 Todo mundo com um alto! Todo mundo com um alto! Aí! 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 O coração é nosso nome, o coração é nosso nome Essa coisa é que passamos rock, rock, rock E a gente fica aqui na sorte e o tempo E não é verdade, fica minha gordura Uma casa de verdade é a fé Que eu te ensino a respeito, eu te apresento Eu te desejo do tempo Um dia, hoje até creme, porque na liderança Nós temos tempo, que não gerou, que não for Esquimou tudo, que não é a porra Essa rima, essa batuja Eu vou falar do mar Eu não sou apenas um moleque Mas já posso te me chamar de velho A vida anda na rua E você no passado, por uma netinha Eu sou tímido, eu sou preto Hoje eu tenho tempo sem balonquia E viver no Brasil, eu não sou da cacodivito Aqui todo pobre é lixo Eu acho, uma injustiça Querem terminar os indígenas O brasileiro já tá sentindo E ainda esquece as ruas Com que o país tem 500 anos E pretende que o sonho pode ser avisado Hoje eu tenho tempo Já me ensina a porra É pra fazer o Brasil O país que eu sei quando voltou Só vai ser que é que eu tô Tempo, nós é que a gente vai viver Mas vamos mudar e com ele é pra ver Desistir jamais, vindo no meu nome Então, desistir jamais Tivésir jamais Passa aí, tá muito bom Desistir jamais Desistir jamais A terra é sua grande É a estrutura da paz Desistir jamais Desistir jamais Para essa mais A estrutura da paz Desistir jamais Desistir jamais O que é isso aí? Fim 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 Esse jamais, esse jamais, A guerra é sangrita pela procura da paz Este Jamais, este Jamais Este Jamais, este Jamais A guerra é sangrida pela frontera da paz Salve, salve, nossa segunda linha, que caramba! Salve, sua segunda linha!